olá amigos do canal mini pomares do brasil muito prazer falar com vocês novamente e esse vídeo de hoje pessoal eu venho trazer novidades para vocês é um dos principais pilares de nosso desenvolvimento como como a mini pomares é a gente trabalhar com mudas germinadas então a gente tem aqui uma excelente proposta para empresas né tanto pequenas como grandes microempresas que queiram investir em terrenos que provavelmente eles podem usar para fazer construções em alguns casos a justiça determina que você faça uma devolução à natureza de mudas então a gente tem esse serviço nós temos mudas com as especificações adequadas para que você possa fazer as suas seus protocolos judiciais e fazer ali a devolução correta ao meio ambiente é aqui em joinville existe uma fundação é um órgão da prefeitura responsável em receber essas mudas de doação e essas mudas elas provavelmente elas vão aí pra pra algumas campanhas como essa da vacinação inclusive a minha mãe foi vacinada recentemente e o que aconteceu ela recebeu ela ganhou de presente algumas mudas de de frutíferas né de outros fornecedores então é eu queria mostrar pra vocês aqui o nosso trabalho de 2014 de 2014 de оч